E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar a respeito de teclados mecânicos que, na minha opinião, seja uma boa pra você comprar aí na Black Friday que vai chegar. E tá quase chegando já, né? Hoje é dia 21 já. Se eu não me engano, começa dia 26, né? A Black Friday. Eu vou falar quais teclados mecânicos que eu compraria. Eu não sei o que eu vou comprar. Na Black Friday eu penso em comprar, de momento, apenas uma placa de vídeo só. É só isso que eu quero comprar na Black Friday. Mas se eu fosse comprar um teclado mecânico hoje, o que eu pegaria talvez seria esse daqui. O DAS Eclipse, de Switch Gateron. Eu achei ele por 200 reais no Mercado Livre. Na Kabum, na Kabum esse teclado tá 244. Esse vendedor aqui tá vendendo ele por 200 reais com frete grátis pra mim. E ele parece que tem uma boa reputação, né? Ele já tem bastante vendas, então acho que hoje, se você me perguntasse aí qual teclado mecânico você compraria, Acho que esse aqui, cara, 200 reais, tá um preço muito bom e a gente nem tá na Black Friday. Talvez na Black Friday o preço dele pode até diminuir aqui na Kabum. Também tem outras opções que são bem interessantes como... Tem esse teclado aqui também da Super Frame que ele parece, sem sacanagem, ele parece ser T-Dargebora. Olha, olhando aqui, parece muito com o T-Dargebora. Ele possui Switch Altemo também, mesmo Switch do T-Dargebora e do Red Dragon Kumara. Tá sendo vendido na terabyte por 160 reais no boleto. Ele é RGB, aparentemente. Cara, e parece ser um teclado de boa qualidade. As avaliações dos clientes aqui estão boas. É, quer dizer, o Alex aqui de Salvador, Bahia, disse que a tecla de interrogação não tava funcionando. Olha aí, interessante, né? Mas eu acho que é um teclado que você pode sim ficar de olho nele, que pode ser que ele valha a pena. Outra opção é simplesmente o T-Dargebora, que tá com 41% de desconto hoje na terabyte por 139 reais. Eu paguei nesse teclado, quando eu comprei ele, 200 reais na terabyte. E eu comprei ele no começo desse ano, se eu não me engano, né? E o hoje ele tá 139 reais. Ele é um excelente teclado. A versão que eu tô mostrando aqui é Switch Single Color de Switch Blue. Eu gostei muito desse teclado. É uma ótima opção, tá com um preço absolutamente bom. 139 reais. Acho que vale muito a pena pegar ele. Outro teclado que também vale a pena olhar é esse da Gandiaza aqui. O modelo Hermes E2, eles... Essa marca, eu tenho pouco conhecimento dela. O teclado tá com um preço de 216 reais. Eles não usam o Switch Altemo, pelo que eu sei. Eu vi um vídeo do Logitech, ele fala que eles usam o Switch Ruano. Que é um Switch que alguns produtos da Zoe usam também. Então, eu acredito que seja um teclado com Switch bem bacana, que pode ser melhor que o Altemo. Então, esse modelo que eu tô mostrando aqui, ele não é RGB, ele é 5-Colo com a luz branca. O teclado tá com 32% de desconto, custando 216 reais na terabyte. Possui o Switch aí da marca Ruano, que parece ser uma marca muito boa, porque... Pode ser a marca Zoe usa esse Switch em alguns mouses deles. Então, nossa, é boa. Vou ver aqui o que o pessoal tá falando desse teclado. Nota boa, olha aqui. O Matheus Pessende Neteroi falou que comprou há dois meses, não me arrependi. É um ótimo teclado pra quem quiser começar nesse mundo dos mecânicos. Infelizmente, vacilei na hora de selecionar. Escolhi um Switch Blue ao invés do Marrom. Mas mesmo assim, adorei. Acho que cheio que o Click fosse me incomodar, mas na verdade, estou até gostando. Eu, cara, eu tenho o Redragon com uma marca de Switch Brown. E eu tinha o T-Dragon e bola de Switch Blue. Eu preferi o Switch Blue em comparação com o Switch Brown. Mas é gosto pessoal, né? Gosto pessoal a gente não se discute, né? Acho que se hoje eu fosse comprar... Eu falei no começo do vídeo que eu comprei o Daz Eclipse, mas acho que esse aqui também... Nossa, esse aqui também tá top, hein? Eu acho que eu pegaria ou esse aqui, Hermes. Esse daqui, ou o Switch... Ou o Daz Eclipse. Vou te falar que top... Cara, nossa... Dá uma luta boa, hein? Mas o Daz Eclipse lá no mercado dele tava R$200, mano. E esse Daz Eclipse também tem o Switch Gateron aqui também. Nossa. Sem falar que é RGB também. Mas esse RGB aqui da Daz, eu não sei dizer se ele é muito bacana. Eu vi uns vídeos sobre esse RGB e não curti muito, pra falar a verdade. O RGB. Eu achei, sei lá, a corzinha muito fraca. O RGB aqui da Redragon, cara, o meu single color vermelho aqui, tem o RGB. É uma luz muito... Cara, é uma luz muito bonita pra você ver no pessoalmente. Outra opção também seria comprar esse Redragon. Então, junto com o mouse. Você tá procurando um mouse aí, né? E um teclado mecânico. Tá R$369 esse kit aqui. Você tá meio que tá, tipo, pagando menos de R$200,00 num Redragon com mar e num... Mouse Redragon Cobra, que é um mouse que eu só vejo elogio desse mouse. Cara, muita gente fala bem do mouse Cobra M711. Eu nunca usei ele, mas sei que ele tem uma pegada muito top. Um sensor top também. Eu só vejo elogios sobre esse mouse. Pra quem tá procurando um teclado e um mouse, talvez isso daqui seja uma excelente ideia. Na Kabum, hein? Tá tendo pra comprar. Eles tão com... Nossa, a Kabum tá com mil unidades. Caramba. R$59 vendidos. E também, só nota boa aqui também, pessoal. Falando só bem também. Uma boa aí pra quem tá procurando. Um teclado mecânico de qualidade. Outra opção também. Esse teclado aqui, o Redragon Dark, a vende. Parece aquele teclado da Logitech, né? Como é que ele chama? Ele me lembra esse teclado aqui da Logitech. Não parece um pouco? Olha só. O formato desse daqui. Com esse daqui. É muito... Acho que a Redragon talvez se inspirou aqui na... Neste modelo. Esse teclado da Logitech, ele é muito bonito. Pena que custa, né? R$700,00. Tomara que na Black eles melhorem esse preço. Porque tá sem desconto nenhum aqui na Black Friday. Quer dizer, esse teclado da Logitech parece ser novo o lançamento. Mas tem um que é talvez idêntico. Ele não talvez mude alguma coisa. Talvez o Switch mude. Mas lembra muito esse teclado da Logitech, né? O que eu sei sobre esse teclado da Redragon? Eu sei que tá com preço um pouco salgado. R$240,00. 18% de desconto. Tem o Switch Alteno também. Brown. Eu não sei se tem alguma melhoria nesse Switch. Nesse teclado específico. No meu vídeo que eu fiz sobre o Redragon com o Mara. Sobre o meu problema de Double Click. Vi... Cara, acho que eu vi umas... Sete pessoas que falaram que tinha esse teclado aqui. Que também teve problema de Double Click. Então, eu acredito que deve ser um Switch Alteno normal. Que com dois meses de uso... Pode ser. Não, tô falando que vai dar. Mas pode ser que tenha um problema de Double Click. E você tem que usar aquele coisinha. Um conecto lá. Tipo um óleozinho que você passa, se eu não me engano. O pessoal até comentou naquele vídeo. E é fácil de arrumar. Agora um teclado... É de rico, né? Eu diria, talvez. O teclado Meccano HyperX Alive Pass Pro. Que é um teclado que é top. E só tenho isso a dizer. Dificilmente você vai ter algum problema com esse teclado. Ele é muito bonito mesmo. Possui Switch MX Shatterhead. Que é essa versão que tá tendo aqui. Acabam de estar com 80 unidades. Já foi vendido 22. É um teclado que muita gente procura também. Mesmo não estando com um preço de 500 reais. Mas o pessoal procura porque... Ele entrega uma qualidade absurda. É a qualidade absurda que ele entrega. Então... Muita gente procura. Ele é assim talvez o mais barato dessas... Desses tops de... Tipo de mais de 700 reais. De marca famosa. Acho que talvez ele seja o mais barato, né? Tanto por 500 reais hoje. Com 20% de desconto na Kabum. Não sei se na Black vai melhorar. Mas se eu tivesse dinheiro sobrando... Eu acho que também... Eu acho que eu pegaria esse teclado aqui. Porque ele é um teclado... Com switcher head. Que é um teclado muito... É um switch muito rápido para jogos. Principalmente para quem joga Fortnite. Muito pro player usa esse teclado. Se eu não me engano o Blackouts usava esse teclado. Eu não sei se ele usa ainda. E é um teclado que vai... Dificilmente te decepcionar. Outro teclado que eu também... Eu vejo muita gente falando para me trazer no meu canal. É esse teclado aqui. O SK61. Que é um teclado que é bem pequeno. Ele é apenas 60%. É de Switch Gateron. Eu encontrei aqui no AliExpress por R$361. Com expedição gratuita. Mas também tem para você comprar na Banggood. Que talvez eu vejo mais gente comprando esse teclado nesse site. Talvez seja até melhor comprar aqui por alguma razão. Não sei se você tem menos chance de ser taxado ou não. Mas se eu fosse comprar esse teclado. Eu compraria nesse site e não no AliExpress por V. Geralmente quando eu procuro o review desse teclado. O pessoal sempre fala para comprar nesse site. Eu sempre deixo o link desse site. Em vez de deixar o link do AliExpress. Apesar de que no AliExpress está mais barato e com frete gratuita. Aqui no Banggood já está cobrando R$28. Será que é porque aqui você no site do AliExpress tem mais chance de ser taxado? Eu não sei. O que eu sei desse teclado? Eu sei que é um teclado que eu queria ter. E que também. Ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Ele possui o Switch Gateron. Um dos melhores switches que tem aí no mercado. Vejo muito gringo americano falando que prefere o Switch Gateron. Em vez do Switch MX. Por falar que o Switch Gateron é mais macio de apertar. Esse teclado lembra aqueles teclados da Ducky. Só que tem uma pequena diferença entre esse teclado e o teclado da Ducky. Que é o teclado da Ducky. A menos que você tenha muito dinheiro para comprar um. Ou a menos que você more nos Estados Unidos para ter um teclado desse. Com mais facilidade. O problema desse teclado para mim é que ele é só caro mesmo. Resumidamente é isso. Mas ele é um dos teclados muito top. Tem esse daqui né. O SK61. Que lembra muito o Ducky né. E eu também só vejo elogios desse teclado. Ele é um teclado aí que você vai pagar R$380 né. Ou até R$400 e pouco. Talvez. Na Black Friday. Seja uma boa ideia pegar esse teclado. Esse teclado aqui. Ele é muito bom. Ele é um teclado para quem quer um teclado com uma qualidade muito boa. Que quer espaço na mesa. E quer ter um setup muito bonito. Porque o RGB desse teclado. Ele é magnífico demais. Eu já vi vídeo e. Nossa. Talvez. Se eu fosse fazer um upgrade do meu teclado. Hoje. Acho que eu pegaria esse teclado. Se eu não tivesse nenhum teclado mecânico. E tivesse comprando meu primeiro teclado mecânico. Hoje. Eu compraria o Desi Eclipse. Ou. Esse daqui. Ou o Desi Eclipse. Ou esse aqui. Porque esse aqui tem um switch. Gadias. Gandias. E esse aqui tem um switch Gatero. Também tem o do. O HyperX Alore FPS Pro. Mais. R$500. Esse daqui. Eu acho que talvez. Seja até melhor. Que o HyperX. Pelo formato dele. Ser 60%. Tem uma. Acho. Que as teclas desse aqui. Também. Sejam melhor para apertar. O switch Gatero. O pessoal. Fala que é mais macio que o MX Shady. Então. Se fosse fazer um upgrade do meu teclado. Eu ficaria. Enter. Esse daqui. Ou. HyperX Alore FPS. Se hoje. Se eu fosse comprar. Se eu não tivesse nenhum teclado mecânico. Se eu fosse comprar um hoje. Nunca eu tivesse comprado nenhum teclado mecânico. Eu pegaria o Desi Eclipse. Por ter o switch Gatero. Ou esse Gandias aqui. Que também. Possui o switch. Esse Hermes. Como um switch Gatero. Que parece ser um switch. Bom. Apesar de eu ter pouco conhecimento dele. Mas. Vi muita gente falando bem. Também desse switch. Mas eu acho. Que ficaria com o. Das Eclipse. Que o switch Gatero. Já é mais conhecido. Na minha opinião. Eu pegaria esse. Teclado. Com custo. Benefício absurdo. Te dar a Gearbora. Hoje é a melhor opção. R$19. Switch. Brown. Blue. Já tive. Excelente teclado. Eu gosto muito dele. Se você tem. Dinheiro. Que quer pegar. Tipo. Um teclado. Bom. Com custo. Benefício. Assim. Desses teclados. Mais tops. Eu ia de HyperX. All FPS Pro. Ou também. Ficaria de olho. Nesse daqui. Que tem. O switch Gatero. E também tem um formato. Bem. Bonito. Um LED. RGB. Muito bonito. É um teclado. Muito bonito. 60%. Excelente. Para quem joga. PS. Ou. Muito bom. Para Fortnite. Também. Parece muito com o Duck. Que é um teclado lá. Nos Estados Unidos. Muito famoso lá. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Vou ficando por aqui. Abraço. E até o próximo vídeo.